E aí por aqui você pode navegar há mil últimos anos, ver que na verdade você escolhe as décadas. Aqui você consegue navegar no parâmetro. Aí vou apertar essa chavinha de boca aqui que é para proteção. Então ele vai fechar e abrir as aplicações rapidamente. Fazer no céu automaticamente todas em sequência. Tá. Entendeu? São 32 camisas históricas, cada uma tem uma explicação. Tudo no momento que for usar, porque é desde a clássica. Não, é só que a porta é um carro. Aham. Tchau. Obrigado.